E aí, galerinha! Estou aqui, com o mozão, direto da Média de Orlando. Estamos indo fazer um exame bem importante hoje, que é o morfológico de segundo trimestre. Vou compartilhar um pouquinho com vocês. Como tá aqui o endereço de onde a gente tá indo fazer, a nossa doutora que tá fazendo o acompanhamento foi a que direcionou pra que a gente fizesse nesse lugar onde a gente tá fazendo. Então, uma informação que eu sei é que lá, acho que todo mundo é americano, né, amor? Não sei, amor, assim... O que ela me falou foi o seguinte, Larissa, esses exames que você vai realizar lá, é o morfológico, eles vão ficar lá um bom tempo, né, fazendo a ultrassom, dura bastante tempo. Mas eles são americanos, então eles não vão te falar nada. Eles vão fazer todas as avaliações e vão ligar pra mim, que sou a sua médica, vão me passar todas as informações e eu vou entrar em contato com você pra te explicar tudo, enfim. Então, é basicamente assim. E esse exame é um exame muito importante no Brasil, também é feito o morfológico de primeiro trimestre, que não é feito aqui nos Estados Unidos. Então, aqui, o que eles consideram importante é o morfológico de segundo trimestre, e é isso que eu tô indo fazer agora. E aí, pra quem não sabe, nesse exame a gente precisa estar com a bexiga cheia. Então, já estou aqui, ó, com a garrafinha de água, e eles aconselham a tomar duas garrafas de água, né, baby? Ai, meu Deus! Duas garrafas de água, e aí eu tô aqui, tô começando a tomar. Ó, uma quase aqui já foi. Falta outra, não sei se tá falando que eu deveria ter tomado antes, enfim. Mas tô tomando agora, vai dar tempo. Estou um pouquinho nervosa, não sei como é que vai ser, não sei se vai dar pra filmar. Mas eu vou compartilhar com vocês um pouquinho no lugar, se eu conseguir filmar. Enfim, não sei como vai ser, mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você quiser acompanhar como que vai ser todo esse período aí junto comigo, da gestação, se inscreve no canal, deixa esse like e bota. Chegamos aqui agora. Ó, Orlando Diagnostic Center. Só mostrando aqui o espaço pra vocês, tem um estacionamento aqui. E bora lá. Aqui já é tudo em inglês, gente. Mas, tops. A coluna. A boca. Uau! A boquinha. Ah, levantou o braço, gente. A boca. A boca. A boca. Oh, meu Deus. Uau. Jornando. Yep. Sleepy. Oh, meu Deus. Girl. Yeah. She's always moving. Oh, yeah. Moving right now. Feet. Os pezinhos. E aí, mo. Oh, meu Deus. É com isso a noite. See how she's kind of curled up right now. She just turned all the way around. Uau, ela virou tudo. Ela se virou tudo agora. Essa bebezinha não para. Olha aí. It's her butt up here. Oh, yes. It's what? Bombonzinho. Oh, my God. As pernas, tá vendo? É o bombonzinho com as perninhas esticadas. See how she's kind of on her head right now. Oh, my God. A head is here. Ela tá mexendo. Ela tá de cabeça pra baixo. Amor. É normal. É normal que o bebê... Ela tá se virando. Uma vez que ela te letiu pôr, ela tinha mais espaço. Ela é bonita, galera. Felicidades. É incrível. Hoje, assim, deu pra ver diferente. É porque eu achei um pouquinho mais difícil de entender onde fica cada coisa. É porque o bebê branco é um pouco mais difícil. Mas eu consegui ver bem. É porque você tava vendo meio que de baixo. A posição que você tava não era favorável. Mas eu consegui ver bem. Consegui ver a boquinha dela abrindo. O bracinho, os dedinhos, a coluna. Gente, perfeita. Foi muito bom. Muito perfeita. Entrei aqui no carro porque o sol tava um pouco alto ali fora. O único desafio é que no início dá muita vontade de fazer xixi. Então, eu não tava nem concentrada no que tava acontecendo. Só queria fazer xixi logo. Um detalhe, amor. A questão da água é porque quanto mais cheia a bexiga, mais parado o bebê fica. Depois que você foi no banheiro, a Elissa pôde ir no banheiro um momento ali pra gente filmar. Aí eu falei com a doutora. Eu falei assim, nossa, ela tá mexendo muito. Ela falou, é porque agora que ela fez xixi, tem mais espaço pra ela se mexer. Então, essa é a questão. Entendeu? Entendi. Um outro detalhe é que a doutora foi muito atenciosa. Eu achei ela um amor de pessoa. Assim, um amorzinho. Tratou a gente com o maior carinho. Falou assim, né, amor? Eu tava esperando que você, sabe? Aquela coisinha direto, papum? Ela foi super atenciosa. O pessoal fala pra gente que não mudou muitas informações e passam direto pra médica. Mas ela passou bastante coisa pra gente, né? Ela falou que tava tudo perfeito, tudo normal. Tudo perfeito. Os batimentos normais. Aí perguntou a previsão. Falou que a previsão tava exatamente como a gente falou. Falou que era uma super baby girl mesmo. Confirmou tudo, né? Assim... Maravilhoso. Aí foi mostrando tudo pra gente. A mãozinha, o pezinho. Ela foi super atenciosa. Gostei muito. Foi aqui, ó. A gente tá parada aqui em frente indo. Ó. O valor da consulta foi 80 dólares. 80 dólares. 80 dólares no caso porque a gente foi indicado pela doutora que a gente tá fazendo todo o acompanhamento. Normalmente pode ser um pouquinho mais caro que ela diz. É, e também eles aceitam plano de saúde, né? É. Quem tiver... Eles até perguntaram o nosso insurance, né? Nosso plano de saúde. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho com a gente. Lá dentro não dá pra filmar muito. Só a partir de um momento. Porque quando é a parte técnica lá do exame, assim. Ela fala que a gente não pode filmar, não pode tirar foto. Mas depois que ficou livre eu consegui fazer um take aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.